Bom bem, Índia, hora de ponta, ia chover, um caos Bom bem, Índia, hora de ponta, ia chover, um caos Bom bem, saia de duas redes e uma terceira Estamos no último dia da viagem à Índia Estamos na cidade de Bombaim, na capital de Alta Finança Mas também na capital dos Grandes Contrastes Vamos agora a caminho para ver umas famosas cavernas E depois é o regresso É impressionante o caos do trânsito Ainda por cima, agora com a chuva, estamos nas monções Eu recordo que Bombaim tem só 21 milhões de habitantes O dobro de Portugal E como é fácil de entender e de prever Estes contrastes acontecem E estas confusões são mais que muitas Foi a reportagem aqui dentro do autocarro Para si, que está aí, onde quer que esteja Em qualquer parte do mundo Estes contrastes são mais que, onde quer que esteja Obrigado.